O circuito de segurança de uma casa registrou o acidente. O carro branco descia a avenida Fernão Dias Pasleme e não respeitou o pare. O carro capotou e na sequência acertou em cheio uma mulher que passava de bicicleta. A ciclista e a motorista ficaram feridas e foram levadas para o gol. Quando nós chegamos no local, as duas vítimas estavam deitadas, caídas no chão, nem deitadas, porque elas não deitaram lá porque queriam. Elas estavam caídas no chão, alguns populares do lado e uma delas, na bicicleta, a senhora que estava na bicicleta, sangrando bastante, a outra tinha um pouco de sangue, mas não estava com muito sangue. E elas estavam imobilizadas e nós mantivemos elas imobilizadas até a chegada do bombeiro. O motorista do Fiat Cronos não quis gravar a entrevista, mas contou para a nossa reportagem que ele teve uma distração. Ele achou que havia atropelado um cachorro. E no momento que olhou no retrovisor para ver, acabou cruzando aqui, não parando aqui no sinal de pare e atingindo o Fiat Mobi. A gente aproxima aqui para ver o tamanho dos estragos, né? Nesse veículo, que está sendo retirado neste momento aqui, pelo guincho. E outro detalhe chama a atenção. Olha só o muro dessa residência que fica aqui no cruzamento. Segundo a dona dessa casa, esse muro já foi reconstruído pelo menos 12 vezes, porque os acidentes aqui nesse cruzamento são frequentes. Quase toda semana tem um acidente aqui. E sem falar dos acidentes aqui, tem esse porte, né? Que já bateram nele duas vezes, bateram uma vez, danificou. Agora praticamente o porte está partido ao meio ali e está sustentado pela árvore, né? A árvore que está segurando ele. Se por acaso o gai da árvore ali quebrar, o porte vai cair no chão, cair na casa, cair alguém. Então está complicado isso aqui.